Muitas pessoas, até bem intencionadas, colocam a seguinte questão, como fazer a diferença na vida em sociedade, numa sociedade de pessoas tão indiferentes, que não estão nem aí para as coisas, que não tem um critério de análise e de valorização de seus semelhantes, de suas atitudes e suas ações, porque é fato que os valores estão bem invertidos, as polaridades estão invertidas. Hoje, ser uma pessoa ética, verdadeira, sincera, honesta, não conta muito. O que se destaca nos dias atuais são as maiores barbaridades comportamentais, morais e existenciais. Por incrível que pareça, por mais babaca que é o ser humano, quão mais babaca ele é, mais ele se destaca nos diferentes setores da vida, seja na arte, na intelectualidade, na política, nos incrementos tecnológicos, quão mais absurdo algo é, mais se destaca, mais é apreciado, aplaudido. E daí, nesta sociedade conturbada, de pessoas sequeladas existencialmente, surge a pergunta de alguns poucos, como fazer a diferença nesta sociedade indiferente, que não se capacita a valorizar as coisas, que não se capacita a encontrar valores de fato, nas coisas, nas pessoas, nas atitudes, nas ações, porque esse é o problema da nossa época. A maioria das pessoas não se capacita a encontrar um valor, a reconhecer um valor nos semelhantes. A inversão de valores é justamente resultante disso, quando as pessoas não conseguem reconhecer valores. Quando as pessoas não reconhecem valores, os valores são invertidos. O certo vira errado, o errado vira certo, e dali por diante, a vida em sociedade se torna caótica, decadente, promíscua. Qualquer semelhança com a nossa época é mera coincidência, brincando um pouco. Mas é isso, é isso. A decência não é mais uma referência, a ética não é uma referência, a postura existencial não é uma referência. O que se tornou referência nos dias atuais, são as maiores babaquices, idiotices, promiscuidades, desleixos, decadências, a imoralidade, e por aí vai. Isso é que virou referência. Estas é que são as referências da sociedade contemporânea, da sociedade moderna. Quão mais moderno é um ser humano, mais ele valoriza essas indecências, mais ele as toma como parâmetro para julgar as coisas, para julgar as pessoas. Então, fica difícil fazer a diferença numa sociedade de pessoas tamanhamente indiferentes. E o segredo? O segredo é justamente não esperar muita coisa dessa sociedade, não ter grandes expectativas dessa sociedade. O segredo é não querer fazer a diferença nessa sociedade. O segredo é buscar ser uma pessoa ética, uma pessoa de bom coração, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. O segredo é buscar ser alguém verdadeiramente. E alguém verdadeiramente é alguém que é sincero consigo mesmo. É esta sinceridade para consigo mesmo que falta na maioria esmagadora das pessoas. Todos esses palhaços sociais que estão encenando nos palcos da vida não são sinceros consigo mesmos, porque se fossem, deixariam imediatamente de serem palhaços palhaços nos palhaços nos palhaços sociais. E no meio de toda essa palhaçada, quem não é palhaço não se destaca, não faz a diferença, não encanta, não embala. As massas de palhaços que valorizam os mais palhaços. Então, caro amigo, não busque fazer a diferença, ou melhor, não me entendam de forma errada. Não busque, não busque agradar, não busque chamar a atenção de todos esses palhaços sociais através da sua índole verdadeira. Não atire pérolas aos porcos, como disse Cristo. A nossa sociedade é constituída por porcos, em sua maioria esmagadora. E atirar as pérolas da sinceridade, as pérolas da espiritualidade, as pérolas da sensatez, da decência para esses porcos, é um crime no fim das contas. Porque o ser humano desperdiça tempo e energias, ofertando a sua sinceridade de coração para aqueles que não merecem e que valorizam, no fim das contas, as piores pessoas. Alguém que tem uma sinceridade de coração, que tem uma veracidade interior, não se destaca nessa sociedade, não faz a diferença. A sociedade humana, da forma como está constituída hoje, beneficia e privilegia os piores elementos. Assim é na política, assim é na cultura, é na arte, é no mundo da tecnologia, é no meio acadêmico, no meio intelectual, no mercado de trabalho. Os piores elementos são aqueles que brilham absurdamente, é um absurdo tudo isso, mas é um fato, é um fato. E o que isso denuncia? Isso não apenas denuncia, mas comprova a existência da lei da igual espécie, porque os seres humanos reconhecem os iguais, os semelhantes, aqueles que estão no mesmo patamar vibracional. Então, se a grande massa apenas reconhece os palhaços sociais, é porque a grande massa é constituída por pessoas desta espécie. Pessoas que vibram numa frequência baixíssima, pessoas desqualificadas espiritualmente. Porcos que não reconhecem pérolas. Esta é a verdade dos fatos da nossa sociedade medíocre e rebaixada por baixo. E não adianta querer fazer a diferença nessa sociedade. Claro, temos que buscar fazer a diferença. Mas é preciso ter em mente que quem realmente faz a diferença, quem realmente faz a diferença através da ética, da essência, da decência e de uma essência desenvolvida e amadurecida, não vai se destacar. Não vai se destacar. Quem realmente faz a diferença não se destaca. E quando eu falo não querer buscar, fazer a diferença, não estou dizendo para abandonar a luta, para jogar a toalha. Não. Estou dizendo que o ser humano deve, primeiramente, fazer as coisas para si. Ser sincero para si. Verdadeiro para si. Ser honesto consigo mesmo. Primeiramente, é preciso viver em paz com a sua própria consciência. Fazer o que é certo. E não esperar nada dos outros. Porque esperar ainda, esperar ainda alguma coisa das pessoas da nossa época, é uma grande ilusão, isso gera uma frustração, isso gera um descontentamento muito grande, porque o ser humano inevitavelmente vai se frustrar esperando alguma coisa de seus semelhantes, de seus contemporâneos, das pessoas da época atual. Então, é preciso buscar viver em paz com a sua consciência, fazer o que a consciência determina, ser uma pessoa sincera, verdadeira, transparente, fazer o que é certo em cada momento, sem esperar grande coisa dos outros. Sem querer fazer a diferença na perspectiva dos dias atuais, buscando um reconhecimento. Quem faz verdadeiramente a diferença, dificilmente será reconhecido. Será reconhecido por uma ou outra pessoa. Mas não por um número maior de pessoas, porque as massas humanas reconhecem apenas os medíocres, porque nisso a lei da atuação, a lei da atração da igual espécie, desculpem, a lei da atração da igual espécie, mostra a sua forma de atuação. Os medíocres reconhecem apenas os medíocres, os palhaços sociais aplaudem apenas os palhaços sociais. E por aí vai. É meio desalentador ouvir isso, é desalentador também falar isso. Mas é fato, é fato que chegamos a um ponto onde os verdadeiros exemplos, onde os bons exemplos não se destacam. Não se destacam. Isso significa que devemos desistir? Não. Isso significa que devemos nos focar ainda mais na verdadeira busca espiritual. e compreender que a nossa vida terrena aqui é passageira, estamos aqui de passagem. É preciso se preparar, é preciso se preparar espiritualmente cada vez mais para planos acima da vida terrena. Sem, por sua vez, negar e renegar a vida terrena, porque é preciso viver o momento atual, experimentar tudo isso, aprender algo no meio dessa babúrdia toda para consolidar a sua vida interior, para efetuar os aprendizados necessários, para no dia de desencarnar ter aprendido o mínimo necessário para depois dar continuidade aos aprendizados em outros planos, em outras dimensões. É assim que devemos viver para a espiritualidade. Temos que viver para o nosso desenvolvimento espiritual e para as poucas pessoas que podem ser levadas a sério, que são pouquíssimas ao nosso entorno. São pouquíssimas, são raríssimas pessoas que podem ser levadas a sério. Para estas e para o nosso desenvolvimento espiritual que precisamos viver. Sem querer fazer a diferença no meio da grande massa. Façamos a diferença para os poucos que merecem ser levados a sério. Assim não atiramos pérolas aos porcos. Assim, identificamos os nossos semelhantes. E trocamos experiências, energias e radiações com aqueles que merecem. Isso permite um verdadeiro crescimento, uma agregação de forças e energias que permitem um crescimento mútuo daqueles que vibram numa frequência similar. É assim que precisamos viver. Sem querer fazer a diferença no meio dos medíocres, porque os medíocres, sendo indiferentes a algo que excede a sua mediocridade, não reconhecem o que é diferente. É, não reconhecem a diferença. Os medíocres reconhecem apenas a sua própria mediocridade. Estampada nos palhaços sociais. E olhando para os palhaços sociais que encenam nos palcos da mediocridade, os medíocres se reconhecem a si mesmos. E daí não espanta que os piores exemplos são aqueles que vingam na política, na economia, na cultura, na arte, na religião, na espiritualidade bagaceira. E por aí vai. Os piores exemplos são aqueles que vingam porque uma sociedade de pessoas medíocres não consegue reconhecer, não consegue reconhecer nada para além da sua própria mediocridade. Nossa sociedade está estagnada, estacionada, paralisada e atolada neste lodo existencial de pessoas lodosas, de porcos que reviram na lama da mediocridade, incapazes de reconhecer as pérolas que são lançadas. Então ofereça as pérolas da sua vida interior e espere algo dos poucos que podem ser levados a sério. Diante destes, busque fazer a diferença, busque chamar a atenção destas poucas pessoas para a necessidade de se desenvolver espiritualmente. No demais da grande massa humana, não é possível esperar muita coisa. E pensar assim não é egoísmo. Pensar assim é ser realista. Guardar as suas energias e suas forças e o seu tempo para algo que presta. O ser humano precisa ser muito atencioso para consigo mesmo, para com as suas energias, o seu tempo. Precisa prestar atenção nisso tudo e prestar atenção em quem ele pode levar a sério. Em quem ele pode levar a sério? Porque querer levar a grande massa humana a sério é um desperdício de tempo, de energia, de estímulos. Assim o ser humano apenas se prejudica a si próprio, atirando pérolas aos porcos que não reconhecem a diferença, porque são seres limitados pela sua própria mediocridade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!